E se eu te falar que esse banheiro aqui, ó, era desse jeito aqui, ó. Nós estamos fazendo a reforma, nós vamos trazer esse vídeo pra você em três partes, tá? Vamos te ensinar a fazer um armonizado, que é a gente trazer uma técnica a mais fácil de todas, principalmente pra quem não tem ferramenta, tá? Aqui vai ser dividido em três partes, então a gente tá te mostrando a parte 1, depois a parte 2, né, que a gente vai decidir o que vai aplicar em cima, e depois a parte 3 pra finalizar. Mas o legal é que você aprender a fazer isso aqui, você também vai aprender a fazer isso aí, né? No chão da sua casa, na parede, dá pra fazer muita coisa legal, e de verdade, né, não teve dificuldade nenhuma, tá? Então a parte 1, parte 2 a gente vai lixar e proteger, e ainda tem a parte 3, tá? Acompanha a gente, segue o nosso canal, lembrando pra vocês que a gente tá em todas as redes sociais, trazendo pra você curso, aulas gratuitas ao vivo. Então já segue aí o app vizinho, vem participar com a gente, tá? Hoje a gente vai aprender a fazer esse mármore aqui, ó, cinza com dourado, muito tranquilinho, vem comigo. Só pra você entender, é, o que a gente tenta fazer pra você? A gente tenta trazer pra você o que é de melhor e sempre o mais fácil. A gente sabe que pra fazer uma parede dessa, o que a gente precisa... Ô minha filha, como é que você tá, tudo bem? É, aí, o que a gente precisa fazer uma parede dessa? A gente precisa, né, de lixadeira, a gente precisa, né, é, um acabamento de agitir por muita lixa. Você pra fazer um banheiro, né, em torno aí, de 500 reais você gasta só de lixa. Mas eu não posso trazer isso pro meu segmento, né, porque muitas pessoas, né, não tem condição. Flávio, isso é fácil, né? Eu tomo muita pancada porque eu falo que é fácil. Gente, eu não acho difícil. Eu não acho difícil. Eu acho que se você seguir a regrinha, vocês vão ver que realmente não tem dificuldade. Agora, lembra que eu te falei no início da live? Se você for investir, né, pra ganhar dinheiro com isso, é claro que existe, né, uma lixadeira zero por hora, né? Existe, né, ataque de lixa, né? Aqui, como é piso blindado, e nós não podemos fazer, né, principalmente na parte do boxe, né, sem ser, né, com a proteção, então o que acontece? Nós temos que fazer o quê? Uma lixa no máximo 320, né? Dá pra lixar até na mão, né? Aqui no banheiro, aqui tem mais ou menos, né, 11 metros quadrados, né? Dá pra lixar na mão? Dá pra lixar na mão, né? É chato, tá? Numa lixadeira orbital é melhor, tá? Mas, se você for ganhar dinheiro, é isso. E o legal é que você vai aprender a fazer tanto isso aqui no chão da sua casa, olha que legal, como também na parede. Mas eu tô te mostrando, eu tô te trazendo pra você, é, é, recursos, né? Então, eu tenho lixadeira profissional, né? Eu tenho politriz, eu tenho esmergadeira, tem tudo que você imaginar. Mas aqui tudo manual, tudo manual, né? Lixamento manual, né? Porque esse brilho que vocês viram agora, a gente faz com um produto chamado piso blindado da Anjo Tintas Verniz. E dentro do boxe, não tem outro recurso. Então, não adianta eu vir aqui, né, com ataque de lixa, até a lixa 6 mil pra extrair brilho, porque essa aqui é a massa que extrai brilho, é a massa de efeito decorativo da Anjo Tintas, tá? Então, essa massa é top, né? Tá com ótimo preço. Não adianta, porque primeiro, eu sei que você não tem uma lixadeira, eu sei que você não tem uma esmergadeira, né? É um trabalho diferenciado, pra fazer um banheiro dessa, você vai gastar pelo menos 400 reais, né, de lixa, porque você ia estar com vários tipos de lixa, né? Então, aqui não. Nós vamos entrar no máximo, né? Com uma lixa 320, tirei a fuêla, piso blindado, você vai ter algo maravilhoso, fechado? O que é a primeira coisa que a gente faz, né? Num azulejo, qual é a primeira coisa que a gente faz, né? Num boxe, numa cozinha. Alguém se arrisca? Sim, é. Isso aí, ó. Nós temos que limpar. Não importa se é seu boxe, se é só a cozinha, mas temos que limpar. Eu vou te mostrar a diferença pra você aplicar. Um exemplo. Dentro do boxe ali, né? Onde a mulherada, né? Tá rindo, né, Dani? Onde a mulherada, né? Usa creme de cabelo, né? Rapaz, é tanto óleo. Minha esposa passa óleo pra dormir, óleo pra acordar, óleo pra sair. É creme de cabelo, desmarra cabelo, né? Ressuscita cabelo. Eita! Quase engasguei. Então, não tem como, né? Você tem um bote contaminado com coisa que eu nunca vi na minha vida. Como é que você vai chegar ali, vai pegar uma esponjinha, né? Com detergente aí, esse detergente aí, né? Chuque, chuque de mão. Então, a primeira coisa que a gente faz. Você vai comprar um litro de ácido molhástico, tá? Esse produto vem de negócio de matéria de construção. Você vai adicionar num balde. Um litro pra três. Vai colocar um óleo de proteção, uma luva de borracha, tá? Protege o pé também. Se for uma luva longa, é melhor. Você tem duas opções. Eu gosto que, né, pegue uma esponja lá do verde, tá com a luva, né, até aqui. Vai molhar ela e vai esfregar em movimento circular. Deixa agir 40 minutos. Vai enxaguar bem. Vai passar uma hora. Você vai comprar um produto chamado desengraxante da Anjo Tiras, tá? É muito usado na linha automotiva. Ele também ajuda a remover sujeira. Então, você compra ele. Vai passar também em movimento circular. Pra quem for lá, vá no bote. Se esperar em torno de três dias. E aí, a gente faz o processo que eu vou te falar, tá? Agora, aqui, né, por mais que tenha evaporização, você pode entrar só com um desengraxante, tá? Se você entrar só com um desengraxante, né, em uma área, tipo assim, né, em uma varanda, né, em uma cozinha aí, né, que não tá contaminada. Uma cozinha, né, que o pessoal usa de amostra. Tem uma cozinha na área externa, igual tem aqui em casa. Então, a gente usa só desengraxante, faz a limpeza todinha com a parte da esponja, tá? E sim, se você usar só desengraxante, após 30 minutinhos, você já pode entrar no processo que eu vou te ensinar. E aprender a diferença? Fala, vem no chão. No chão é a mesma coisa, né? Você tem o chão da cozinha, né, que tá ali, frita aquele bife, né, aquele torre, caiu no chão, a gente lava com ácido muliático, né? Ele é bom também que ele abre porosidade, ele vai dar uma encheada no seu piso, mas como você vai fazendo trabalho, não tem problema. Então, você também no chão, né, de uma cozinha, né, no piso do seu boxe, você tem que fazer isso, tá? Agora, se for um quarto, uma sala, só o desengraxante, fechado? Remove toda a sujeira, tá? Pra você fazer. Fechado até aí? Então, processo. Acabou de fazer isso, o que nós vamos fazer, Flavinho? Aí nós vamos entrar com promotores de aderência. Vou te dar três opções. Um, o Wash Prime, tá? O Wash Prime também tem da Anjo, é um produto da linha automotiva, aquele líquido amarelo. Já viu que você tem muitas redes sociais aí? Inclusive, o dono da empresa usa, né? Aquele produto é o Wash Prime, a matinha é barata, tá? O que acontece, né, que a Anjo Tintas, né, devido aí, né, a responsabilidade, né, e outras empresas também, existem várias que não te dão garantia, né, com o Wash Prime, tá? Então, pra você entender. Posso usar? Tudo aqui em casa foi com o Wash Prime, não tem problema. Inclusive, até meu chão, né? Eu mostrei pra vocês. Até hoje nunca soltou. Mas tô te falando de garantia, tá? Nós temos também um produto chamado Prime Ultra Targaplan. Ele é base água, ele é muito forte, não tem cheiro, e é muito barato também. Então, anota aí, Targaplan São Paulo, tá? Fala com ele, que eles entregam todo o Brasil. É um produto também que é top. Já usei, fiz o teste, incrível. Inclusive, uma box preto lá, que vocês viram marmorizada, foi feita assim. Fechado? E nós temos também, né, o Selador Epoxin da Anjo Tintas, que sim, é mais caro, mas é um produto que já é, né, indicado pra isso. Também ele tem resistência, né, a atrito, e também tem resistência à unidade. Você entendeu? Três produtos. E também não vou ser hipócrita de falar pra vocês, ele fica mentindo, né? Já usei o Wash Prime, que é mais barato, mesmo que a Anjo Tintas, né? Ela não te dá garantia, eu usei, né, e tem que te falar a verdade, né? Não tem dor de cabeça, inclusive milhares de profissionais, né? Um nem dois, milhares. Dono da empresa, né, faz isso. Se você for ver vídeo na internet, você vai ver. Fechado até aí, passou o promotor de aderência, né, vai ler o manual pra venecer a uma aplicação, se são duas tempos de secagem, por aí vai. E aí, agora presta atenção, por quê? Nós temos um aparelho que tinha rejunte, falava que sumiu o rejunte todo, né, gente? Aí, ó, ó que lindo que tá. Se eu lixar isso aqui, tá? Numa lixadeira, em uma esmelidadeira, isso aqui já fica brilhando, tá? Porque é essa massa de efeito. Olha que legal. Só que eu adianto pra fazer isso pra vocês. Então quem é profissional, não precisa nem falar, né? Fala, eu tenho uma lixadeira de, eu tenho uma lixadeira top zero, pode ter as mesmeridadeiras. Calou, filho, aqui, ó. Você já vai extrair o brilho aqui, se você quiser, tá? Só que eu vou ensinar pra vocês diferente, tá? Como é fora do boxe, eu poderia até lixar pra extrair o brilho, porque aqui não tem água, né? A água fica lá, tá? Então, eu poderia fazer. Dentro do boxe, não tem outra opção de lixamento, tá? Sem ser proteção. E você não pode vitrificar, porque se você vitrificar, vai atrapalhar a encoragem de qualquer tipo de produto. Fechado até aí? E agora aqui, ó. Passei o promotor de aderência, né? Tá cheio de rejunte. Agora eu quero ver se tem a mão meio bom aí. O que é que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz agora? Lavei, passei o promotor de aderência, tá com os rejuntes, né? Tava, né? Não tá mais. O que é que a gente faz, Flavinho? Fala pra mim. O que é que a gente faz? Preenchimento. Massacrita. Ó, Fernando, você tá dando mole, hein? Aí, ó. Raspar o rejunte que ficou. Não, não precisa raspar o rejunte. Tá? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Nosso amigo aqui, Robson, respondeu. Boa. Show de bola, Robson. Obrigado, né? Fernando também, né? Respondeu. Preenchimento. Tá certo, tá? Essa massa, ela é mais cara do que, né? Do que uma massa acrílica. Então, você não vai pegar ela, vai gastar ela, né? Pra preencher os rejuntes, tá? Você já lavou, você já passou, né? Você já passou o promotor de aderência, acabou. Agora a gente vai fazer o preenchimento, tá? Como é que a gente faz? Você vai pegar, vai, pode, se for cinza, pode até pigmentar a massa pra ajudar, até aconselho, tá? Pigmenta a massa de cinza acrílica e você vai passar pra preencher. você pode fazer de duas maneiras. Você pode primeiro selar todo o rejunte com a massa acrílica, tá? E depois dar uma camada por cima ou você pode, né, fazer direto. Quando você fizer direto, a massa acrílica tem um pouquinho de retração. O que vai acontecer é que na segunda demão vai aparecer os rejuntes ainda, né? Aí na segunda demão você passa, né, finalizou. Você vai ter uma parede lisinha, tá? Você tem uma parede lisa pra tu economizar, senão tu vai gastar muito. Entendeu? Agora tem outro ponto que eu queria falar com vocês. Se você fizer com rolo cabelo de anjo, é muito rápido. Eu mostrei o vídeo pra você, né? Pega um rolo cabelo de anjo, né, usa, passa ele aqui, vem com a desempenadeira, né, beróx, né, a baileu também tem, ela é maior, de lá pra cima pra baixo chega a ser covardia. Já vai ter uma parede lisinha, tá? Então, show de bola. Massa acrílica. Flávio, pode ser massa corrida, massa PVA? Não, né? A gente quer algo bem forte, tá? Então, você passou. Agora é a hora que eu preparo a cor com a massa. Você, quando comprar o seu balde, ele vai vir fechadinho, né? Vou mostrar uma coisa pra vocês. Essa aqui é uma massa de efeito decorativo, tá? Então, uma massa de efeito decorativo, ela não vem, ela vem pronta pra uso, mas você tem que agitar. Uma massa acrílica, ela vem pronta pra água, mas você tem que bater, né? Às vezes, você tem até que adicionar, adicionar alguma, um pouquinho de água, 5% de água. Por quê? Deixa eu ver se essa aqui vai dar. Porque como isso aqui, dentro de uma massa de efeito decorativo, vem vários produtos, né? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui veio, ó. Abriu a lata agora. Vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha lá, ó. Olha que tem lá. Tá vendo isso aqui? Ó, resina, cera pra dar brilho. Então, quando você pegar uma massa, né, o que você vai fazer? Você vai mexer. Então, antes de pigmentar, você vai pegar a massa, você vai bater bem ela, tá? Se tiver um batedor, né, aqui eu tenho, você bota numa fuladeira pra fuladeira embaixo, tá? Então, aqui, como eu sei que muita gente não tem, estou fazendo o máximo pra ajudar vocês, tá? O objetivo aqui é que vocês ingressem nesse segmento e ganhem dinheiro que tenha uma casa bonita, tá? Então, aqui, ó, você tem que ir o mais baixo possível, tá? De preferência, lá no final da lata. Você vai pegar a massa aqui. tenta fazer, né, de um jeito que você, que você, é, sobe um pouco, porque se você fizer, né, e faltar, provavelmente, você não vai conseguir pigmentar a mesma coisa, né? É muito difícil pigmentar, tá? Então, aqui, como a cor, né, a cor que vai ter mais destaque, um pouquinho mais escuro, eu vou botar metade desse pote aqui. Esse pote aqui, cheio de massa, ele me dá 2kg de massa, tá? Esse pote é de 1kg, mas como a massa tem a densidade da massa, né, tem líquido, tem polímeros, esse pote aqui, ele equivale, né, a 2kg de massa, tá? Então, coloquei a metade, 1kg de massa, tá? Eu vou pegar aqui um potinho, que com certeza esteja no caso de vocês aí também, né, manteiguinha, tinha que ter um patrocínio nessas manteigas, nessa aqui, minha esposa, separa pra mim, ó, vou botar meio pote, se é 500g, meio pote, 250, tá? Então, aqui, meio pote, E vou fazer mais uma cor, fazer um tonzinho mais claro, já vou colocar aqui, dentro desse balde aqui mesmo, que ele tá, né, que tem massa branca aqui, então já aproveito, e faço, tô ao vivo pra vocês, trazendo pra vocês uma aula, né, completa de transformação, de, parede ou piso, tá? O que vai mudar, Flávio, se for, né, se for, é, piso, você vai usar massa de piso, não tem, não tem, é ser engenho bom não, é só, vem de hoje, né, vem de muito, gente, deixa eu só pegar um pouquinho de água, tá, que ela tá um pouquinho grossa, vou pegar um pouquinho de água aqui, rapidinho, show, ó, um pouquinho de água, lembrando pra vocês, né, que a gente coloca mais ou menos, em torno de 5% de água, a gente vai bater a massa, a gente vai sentir, né, tá, a gente vai sentir aqui, tá, e agora nós vamos usar, esse produto aqui, né, que é caríssimo, ó, corante, ó, corante, a primeira massa a gente vai totalizar mais escuro, então aqui, né, pra 1kg, vamos botar aqui por gota, tá, tá, por isso que é bom você treinar por olho, treina por olho, por quê? Porque se você ficar fazendo por gota, vai depender muito, né, do pinga gota, vai depender também da, da marca, né, cada um de um jeito, tá, então eu já tô te falando, a importância que você entender, sobre a cor, tá, então aqui, ó, eu vou botar aqui, 30 gotas, ó, tá, 40 gotas, tá, não tem, tá, gente, ó, pra 1kg, eu botei 40 gotas, tá, não deu a cor que eu quero, tá, então eu vou botar mais, vou botar aqui mais 20 gotas, 60 gotas pra 1kg, tá, tô trazendo pra você a receita, mas sempre é fácil, como eu te falei, tá, olhe, é, e aprenda, tá, então aqui, a gente quer fazer um cinza mais tonalizado, fechado, né, pra você fazer, né, o efeito que eu quero, com a base cinza, tá, e eu vou trazer pra você uma técnica diferente dos vezes que eu fiz, tá, ok, dúvidas, ó, ó, dá pra ver? O cinza mais escuro, Flávio, qual é a diferença dessa massa pra massa de cimento queimado? A massa de efeito decorativo, ela é uma massa pra você extrair brilho, tá, então, é uma massa melhor pra você extrair brilho, tá, se você fizer com cimento queimado, e você gostar da pegada do cimento queimado, não vai dar errado não, tá, vai dar certo, mas já tô te falando que é diferente, tá, gente, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar cinco, esse aqui tem 250 gramas, tá, vou colocar dez gotinhas de preto, e vou colocar vinte de marrom, tá, então eu tô fazendo tonalidade cinza, né, tonalidade cinza, é, uma mesclagem de variações de cor cinza, tá, então, só pra você entender, que eu tô trazendo pra vocês aqui uma hora diferente, tá, tô trazendo pra vocês também, né, üç, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, de sete, 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 vinte, dois, treino, quatro, cinco, de seis, sete, oito, nove, treinta, trinta, tá, então, na segunda cor de 250 gramas, dez gotinhas de preto e trinta de marrom, tá, Aqui a gente vai fazer um cinza Com um pouquinho de marrom Vocês vão ver a diferença na hora que eu vou aplicar ele Que eu vou fazer algo muito legal Vocês vão gostar dessa pegada aqui Eu amo Eu não sei se vocês... Quem gosta de cinza aí, comenta aí Quem gosta de cor cinza aí, pessoal Comenta aí pra mim, por favor Você aí do casal que se faz Você aqui do A, que se faz oficial Estamos ao vivo nos dois Instagram Eu gosto muito de cinza Eu sou viciado em cinza Minha esposa fala, eita, eu amo cinza Quem gosta de cinza aí? Eu acho top, né? Eu gosto, né? Eu gosto, cara Eu acho que cinza combina com tudo Vou botar mais dez gotinhas de marrom, tá? Então Dez gotinhas de preto Quarenta de marrom, tá? Botei vinte, tá? Então Dez de preto Cinquenta gotinhas de marrom, tá? Lembrando pra vocês Daquilo que eu te falei na primeira vez Vocês lembram? Não faça faltando Por quê? Se eu acabar essa parede aqui Tem um paredão aqui, ó Eu botei assim pra que vocês vejam, né? Então aqui Ah, ficou bom agora É com o que eu quero, tá? É sempre fácil É pra sobrar um pouquinho Não vai estragar, né? Porque depois Se for um tom mais escuro Você consegue jogar Todas essas massas junto, né? E fazer um tom só, tá? Show de bola, ó Vê se vocês vão ver Que é um cinza Ó Dá pra ver? Ó Dá pra ver, gente? Ó Um cinza com a pegadinha marrom Olha que top Cor 2, tá? E agora Eu vou fazer Um cinza mais claro Vou te mostrar aqui Flávio, ó Eu não vou nem fazer veio Já achei lindo Não tem problema, tá? Mas eu vou trazer Uma técnica diferente Muito usada lá Nos países da Europa, tá? Que é Arranhando a parede, tá? Pra depois fazer os veios Tem com o pincel Mas esse aqui Eu quero que vocês avaliem Pra que vocês me falem Flávio, achei bem legal Bem interessante, tá? Então tá aqui a massa Vamos colocar 20 gotinhas De preto Tá? Aqui tem mais ou menos Também Vamos botar 10 primeiro 10 primeiro Fazendo um cinza mais claro Tá? Aqui tem Mais ou menos 250 gramas, tá? Aí aqui nós não estamos Usando o quê? O marrom, tá? Estamos fazendo Opa Estamos fazendo O cinza mais clarinho Pra gente fazer Aplicação Aqui do Nosso efeito, tá? 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 Top Gente Ó Cinza mais claro Desempenadeira da bailão Dois tamanhos Se você tiver uma parede grande Pode usar essa aqui Um pouquinho maior Tem 20 centímetros Essa aqui, né? Tem em torno de 2 Aqui acho que tem em torno de 15 Ou 13 centímetros, tá? E aí Agora Você vai Usar a tua mente Por quê? Nós estamos com a parede aqui, né? Com a primeira demão Só de cinza, tá? De efeito decorativo E agora a gente vai fazer Aí eu venho aqui Olha como que eu faço, tá? Eu não vou fazer Mesclado, tá? Eu vou pegar a massa Olha como é que é Tranquilo Vou condicionar na parede Tá? Vou puxar Ó Ó Olha que lindo isso, gente Dá pra ver? Vou puxar Na diagonal Eu poderia, gente Fazer De diversas maneiras, tá? Então eu já tô te falando Que eu poderia fazer De diversas maneiras, tá? Vou fazer diagonal Porque o que eu acredito Que eu vou fazer você De vez, né? É o que é melhor Ó Dá pra ver? Ó Dá pra ver? Tá todo mundo vendo? Deixa eu virar um pouquinho pra cá, né? Pessoal do casal que você faz Vocês daqui também um pouquinho, né? Aí, ó Dá pra ver? Diagonal Certinho? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui Ó Aí dá pra ver, né? Diagonal Isso é aleatório Você vai pegar aqui, ó Vamos pegar outra cor O cinza claro Dá pra ver? Com o marronzinho Ó Botei o marronzinho na ponta E o cinza claro, tá? Vem aqui, ó Ó Ó Observa que eu não estou fazendo 45 graus Não estou fazendo raspadinha Tô compactando a massa, tá? Ó Compactando a massa Mas não estou, né? Impressando muito, tá? E não estou fazendo raspadinha Aqui Você já começa a ter uma noção, né? Do que vai ficar, né? Só que eu Eu gosto de fazer Ele bem disfarçado Bem disfarçado, tá? Quando a gente for lixar Ele vai ficar bem melhor, tá? Calma que ainda tem a sereia do bolo, gente Estamos no aulão Incrível De efeito marmorizado Sobre azulejo Olha que lindo, gente Olha que linda essa pedra, véi Olha que lindo, tá? E aí você vai alternando, tá vendo? Eu fiz aqui, ó Eu venho aqui com o escuro Né? Com o cidão mesmo escuro Pra fazer o quê? Pra eu, né? Colocar essa pedra aqui, ó No detalhe dos meios, ó Quando eu faço isso aqui O que que acontece, ó? Eu venho aqui E dou destaque Pra esse desenho aqui, ó Entendeu? Quando eu Coloco os dois tons mais escuros Eu destaco esse detalhe aqui Entenderam? Então aqui Já tá ficando lindo, ó E aí a gente vai fazendo esse processo Até lá em cima, tá? Então aqui, ó Vou tentar fazer, gente Essa aula toda pra vocês, tá? Até a parte de arranhar, tá? Senão eu tenho que Eu tenho que dar uma paradinha Pra você ter um processo de esperar, tá? Mas eu vou tentar subir mais O máximo que eu puder Né? Ah, Flávio Eu posso mesclar Escuro Com Marrom E o cinza, claro Pode Você pode fazer tudo, tá? Então aqui, ó Vamos começar ao contrário Coloquei Escorreu aqui Não tem problema Ó Olha que maravilha Você vai ficar lindo, gente Quando vocês Olharem Vou mostrar de pertinho agora, tá? Posso mostrar de pertinho pra vocês? Aqui, ó Quando você tem uma desempenadeira boa Tem uma vantagem O que que é? Quando você for lixar Inclusive pra quem não tem Lixadeira profissional Quando você for lixar Na mão O que é que vai acontecer? Você vai ter menos trabalho Vou mostrar pra vocês De pertinho agora, tá? Vou virar a câmera E vou mostrar pros dois Pros dois Canais Ah, bonificado seja o nome do Senhor Que felicidade que eu fico, né? De poder trazer uma aula pra vocês Dessa aqui ao vivo Trazer uma cidade melhor Olha que maravilha Isso aqui ao vivo Isso vai ficar incrível, tá? Ó Olha isso aqui, gente Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, gente Ufa, ela tá brilhando É porque tá úmida Gente Deus é muito bom, né? Olha isso aqui, ó Olha esse mármore Vocês já conseguem ver comigo? Vocês conseguem já entender O que que isso vai ficar?